Os ministros da coordenação política se encontraram hoje pela manhã com a presidenta Dilma Rousseff para a reunião semanal. Em seguida, conversaram com jornalistas. A pauta do Congresso Nacional, que retoma as atividades nesta semana, dominou as discussões na reunião de coordenação política. Entre os projetos prioritários estão os que tratam do ajuste econômico. Foi uma reunião com discussões eminentemente políticas por conta da retomada dos trabalhos do Legislativo, uma atenção especial à questão dos projetos vinculados ao ajuste econômico que o Senado deverá encaminhar a partir de agora. E isso será iniciado formalmente com esse convite da presidência para os líderes, presidentes de partidos, hoje à noite no Alvorada. E aí E aí